Tire suas mãos de mim 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 Tchau. 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 Playhouse Project. Tchau. Tchau. Se não tem nada de verdade, eu não sei o que te vai fazer. Toda a janela já comenta do sistema. Mas ela já não gosta tanto assim, a porta está aperta. Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entregar a sua luz Pode seguir a sua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O povo aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor No paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Mete balança, meu amor Me avisa enquanto for a hora Pode seguir a sua estrela O teu brinquedo de estar Fantasiando o segredo O povo aonde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, eu vejo dor O paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Mete balança, meu amor Me avisa enquanto for a hora Não fique pra essas caras tristes Me diga o que a gente não existe Feio nada e são tão engraçadas Toda das suas tais Feio nada e são tão engraçadas Feio nada e são tão engraçadas Feio nada e são tão engraçadas O que é isso? 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 Quem sabe? O que é isso? 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 Valeu? O que é isso? 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 O que é isso?